Vocês pediram e eu vim aqui nessa loja É uma loja que eu fiz já há algum tempo atrás E é um dos vídeos que o pessoal pede mais esse estilo Moda evangélica de saia A loja fica aqui na região da 44 Eu vou filmar pra vocês alguns modelos Caso vocês precisem, vocês podem procurar a nossa assessoria Eu pedi diretamente com a loja A gente fez uma parceria muito boa Vocês falam que veio diretamente do canal Moda assessoria na 44 E aqui ela tem a numeração até a 50, tá? Eu vou começar por esse modelinho aqui Pra vocês darem uma olhada Tanto que tá bonita, tanto que tá bem feita Esse jeans já é lavado, não descora É mercadoria de qualidade Pra você que revende Olha que linda Perfeita Sai 55 O preço delas é 55 Do 34 ao 46 E 60 reais do 48 A numeração 50 Olha esse outro modelo aqui Tem que tá bonito Com cinto Com detalhe embaixo Olha que diferente Essa loja aqui na 44 É uma das lojas que mais vende esse estilo evangélico Moda cristã São belas Tem qualidade A fabricação própria Tem ela colorida também Olha que linda é essa Com detalhe aqui Olha na cintura Olha só que linda Com botão Olha essa Tá vendo? Lembrando que é do 34 ao numeração 60 Vou mostrar pra vocês aqui Vou aproximar aqui no manequim Pra vocês verem a quantidade que tem aqui E a qualidade Ó, não descora Já é jeans lavado Tem as jeans e tem as coloridas Que também tá bem diferente Tem um jeans claro Tem um jeans escuro Olha a quantidade que tem aqui na loja Olha só Vocês podem pedir diretamente com a proprietária Com a consultora da loja Ou se vocês precisam da nossa assessoria A gente organiza pra vocês com o maior carinho E manda também Lembrando Que do 34 ao 46 Fica 55 E do 48 ao 50 Fica 60 reais Vou filmar pra vocês aqui Já é uma loja Já tradicional Tem mais de 16 anos no mercado Vocês podem confiar Pode pedir diretamente com o lojista Novamente os contatos aí pra vocês Fiquem com Deus Boas compras 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 Boas compras